GP, GP, 2M Tu conhece o GP, vamos em todo o Brasil Tava no baile funk, quando a gente de mim olhou Já cheio de maldade, pra testa ele me arrastou Meio minha exceção, do que o corpo me mexota Aí o Jimmy pra ele assim, ó Esse é o Didin do baile, famosa, machuca, chota Joga 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 De maldade pra terça ele me arrastou Meio minha exceção do que ele vou comer me achota Aí um geminho pra ele assim, ó Rota, 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 rota Esse é o Didin do baile famoso, machuca a chota Esse é o Didin do baile famoso, machuca a chota Rota, 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 famoso machuca Rota, 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 rot Pois em todo o Brasil